Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu vim fazer com vocês aqui uma resenha comparativa dos produtos de skincare da The Skin House que é uma marca coreana que eu recebi pra testar já tem um tempinho que eu tô testando os produtos, né? por isso que eu não trouxe aqui de imediato pra vocês porque eu queria testar cada um deles um pouquinho e trazer as minhas impressões pra vocês, né? se você tem curiosidade em relação a esses produtos coreanos, né? se funciona mesmo, se são bons e principalmente se você tem a pele parecida com a minha, né? que é uma pele mais sensível, que tem muito melasma eu tenho muita marca de melasma, eu tenho sarda qualquer solzinho que eu pego a minha pele fica manchada eu não posso dar bobeira mesmo passando filtro solar, né? a minha pele mancha com facilidade eu preciso utilizar tanto filtro físico quanto químico preciso também utilizar filtro com cor, né? pra proteger não só contra os raios ultravioleta a luz visível, né? porque é ela que piora o meu melasma a pele é mista, né? tem algumas partes que ela é muito seca principalmente também porque eu utilizo ácidos, né? com frequência, há muito tempo que eu utilizo ácido principalmente o ácido retinóico na minha pele mas ao mesmo tempo, se eu der bobeira aqui com produtos na minha pele a minha pele dá espinha até hoje, né? eu fico igual uma adolescente cheia de espinha porque eu não tomo anticoncepcional eu não tenho nenhum tipo de hormônio sintético no meu corpo eu tenho diodicobre que não tem hormônio nenhum então eu tenho tendência a ter espinha aqui no colo ter espinha no rosto e nas costas se eu der bobeira falo nos vídeos sempre com vocês, né? que a minha raiz é muito oleosa minha pele também em algumas partes ela é muito seca em algumas partes ela é oleosa ou seja, é um dilema achar produtos, né? porque a maior parte dos produtos que atende a minha pele, assim, cheia de especificidades são produtos muito caros eu já testei muita coisa, né? que eu gastei dinheiro e eu fiquei assim nossa, por que eu comprei isso, gente? gastei dinheiro à toa não à toa, mas gente, vamos combinar, né? ficar comprando creme aí de 200, 300 reais haja bolso, né? haja dinheiro pra ficar mantendo isso então se você tem curiosidade em relação a esses produtos coreanos acho que você vai gostar desse vídeo vou começar falando com vocês dessa amponinha aqui azul, ó do Serum Hialuronic 6000 Ampoule eu vou começar falando do azul, né? eu tenho esse amarelinho aqui que é o Snail Mousse e tenho esse IDF aqui, Colagen eu vou tentar explicar um pouquinho cada um pra vocês eu dei uma pesquisada aqui também, né? anotei algumas coisas pra falar com vocês mas vou começar falando do azulzinho por quê? porque a referência de ácido hialurônico e também a embalagem me lembrou o Yalu B5 da La Roche que eu gostei muito de utilizar já utilizei uma amponinha aí de 15ml eu gostei muito do produto e na hora que eu vi esse aqui, né? me lembrou muito eu falei, ah, será que é parecido? então tem um mês que eu tô utilizando esse produto já consigo falar em relação à embalagem sensorial e também é o efeito pra vocês afinal, Mari, ele é parecido com o Yalu B5? não, gente, ele não tem nada a ver com o da La Roche o da La Roche apresenta, além do ácido hialurônico apresenta uma decosocídia eu expliquei sobre isso lá no vídeo na resenha específica do Yalu B5 que eu fiz aqui que já tá disponível no canal esse aqui é ácido hialurônico com porcentagem de 6% e o da La Roche a La Roche não informa a porcentagem mas provavelmente não é mais que 6% então já falo com vocês de cara, né? que esse aqui sai em vantagem porque ele é uma concentração bem alta de ácido hialurônico geralmente, pelo que eu pesquisei, né? os cosméticos com ácido hialurônico pra fazerem efeito a gente tem que ter a gente tem que apresentar uma porcentagem maior do que 2% e esse aqui apresenta 6% eu achei bem bacana mas por que eu não achei ele parecido com o Yalu B5? porque uma das coisas bem características do Yalu B5 é que ele é muito viscoso tanto que ele não permite ser utilizado aí durante o dia, né? se você quer passar ele, por exemplo, pela manhã e depois passar o seu filtro solar fazer a sua rotina normal aí de maquiagem você não consegue porque ele é muito pegajoso ele não seca então ele é ideal pra uma rotina noturna já esse aqui o que eu achei legal é que ele tem uma textura que permite que você use tanto à noite quanto pela manhã a embalagem é bem bonita ela tem 30ml ele vem com um selinho aqui de proteção, né? que eu já tirei porque eu já usei vem nessa caixinha aqui The Skin House um conta-gotas semelhante ao da La Roche mas é um pouco mais luxuoso com essa parte aqui cromada vou mostrar a textura pra vocês vou apoiar aqui, ó olha como é que ele é olha se eu colocar aqui, ó ele escorre um pouquinho mas não deixa de ser viscoso também, ó vou apanhar um pouco no dorso aqui da mão pra vocês verem ó, vocês podem ver que tem um leve brilho mas ele seca na pele isso eu achei legal porque ele permite aí eu já testei ele utilizando filtro solar depois já utilizei ele tanto à noite junto com ácidos quanto pela manhã, né? antes de utilizar filtro solar e maquiagem ele se comporta super bem gente, não esfarela não deixa a pele oleosa não dá espinha e ao mesmo tempo traz muita hidratação por que eu achei muito legal esse produto aqui? porque como eu falei com vocês eu tô sempre usando ácido no momento eu tô utilizando o retinol B3 da La Roche quando você tá utilizando ácido a pele tende a ficar principalmente agora no inverno, né? com aquelas casquinhas, né? descamando por mais que você tome cuidado e aí quando você vai passar uma maquiagem dependendo do que você for passar no rosto, né? fica horrível fica um aspecto muito envelhecido tende a marcar muito um dia de expressão e esse produto aqui impede eu achei ele excelente pra utilizar junto com ácido, né? então à noite o que eu tava fazendo? eu passava ele depois passava o ácido ou seja, pra ele proteger a pele no dia seguinte a pele acorda muito hidratada muito viçosa e durante o dia também, né? lavo o meu rosto passo ele e depois eu vou pra filtro solar e maquiagem se for o caso e ele não esfarela, né? se comporta super bem e é ótimo pra utilizar aí por baixo de maquiagem hidrata muito então recomendo muito pra você aí que já passou dos 30, né? que precisa de um produto com ácido hialurônico que vai te trazer uma hidratação muito boa porém que não vai dar espinha que vai realmente hidratar sem pesar só pra vocês terem uma noção de comparação eu trouxe aqui o mineral 89 ele apresenta ácido hialurônico mas ele tem uma textura assim bem levinha quando você passa ele some também é bem semelhante a esse aqui só que esse aqui é um pouquinho mais líquido e eu achei ele bem melhor que o mineral 89 porque o mineral 89 já pra minha pele ele não dá vou até colocar aqui ele já não dá conta do recado eu sinto que o mineral 89 é pra quem tá iniciando os cuidados com a pele a pessoa tá lá com os seus 20 e poucos querendo passar alguma coisa que hidrate mas que não dê espinha só que pra mim ele seca muito rápido e eu sinto que a minha pele ainda fica repuxando agora esse aqui não eu achei excelente o da La Roche também é excelente só que como eu falei com vocês eu não consigo utilizar ele de dia só à noite e o que que é legal também em relação a ele gente ele custa muito barato em relação ao da La Roche o da La Roche custa aí por volta de 200 reais o pequenininho na promoção por volta de 150 140 sendo que esse aqui você encontra em promoção lá na Ela Usa utilizando meu cupom inclusive a gente tem cupom de desconto lá na Ela Usa de 10% utilizando o cupom MARIAMARAL10 você garante 10% nas suas compras além dos descontos no site que já são bem convidativos se pagar no Pix tem 20% de desconto esses que já são muito imbatíveis lá na Ela Usa eu já comprava lá muito antes de ter parceria com o site e o legal é que você consegue comprar esse produto aqui com um cupom na faixa de 40 50 reais ou pouco mais dependendo aí do preço que a Ela Usa coloca de acordo com a promoção então eu acho um custo-benefício muito bom ah Mari qual que é a diferença desse azulzinho pro amarelinho e pro vermelhinho esse aqui é o amarelinho ele tem uma cor assim um pouco âmbua clarinha e esse aqui é o vermelhinho as embalagens essa aqui na verdade não é um vermelho é um rosinha e esse aqui é o amarelinho então gente enquanto o azulzinho é um concentrado de ácido hialurônico promove bastante hidratação pra pele esse aqui também apresenta ácido hialurônico na composição porém eles apresentam alguns compostos a mais pra combater o envelhecimento da pele no caso desse rosinha aqui ele apresenta colágeno hidronizado mas EGF no inglês é IGF que é o Epidermal Growth Factor sigla pra fator de crescimento epidérmico tem algumas pesquisas rolando aí em relação aos benefícios desse fator de crescimento epidérmico combate ao envelhecimento da pele e como que ele vai agir no combate de envelhecimento da pele através da aceleração da renovação celular a gente sabe né que com o processo de envelhecimento o nosso corpo no nosso metabolismo ele fica mais lento e a taxa de renovação celular ela também fica mais lenta e a nossa pele né tá o tempo todo se renovando e é isso que faz por exemplo com que um bebê né uma criança tenha a pele mais hidratada mais viciosa porque aquelas células ali elas estão em constante renovação diferente das pessoas mais velhas que a medida que vai passando o tempo né vai envelhecendo essa taxa de renovação celular ela vai ficando mais lenta então esse fator de crescimento epidérmico né vai agir aí justamente pra acelerar essa renovação celular né trazendo aí um resultado de pele mais hidratada mais viciosa com menos linhas de expressão né com menos vínculos na pele o que que eu achei gente também utilizando mais ou menos um mês esse produto aqui gostei demais do sensorial dele ó é um pouco mais viscoso que o azulzinho mas ainda assim né é uma textura bem leve mais um resultado de muita hidratação porém sem dar espinha nenhuma né isso que eu achei incrível nesses produtos coreanos aqui que eles entregam muita hidratação né hidratação semelhante ao Yalu B5 né semelhante ao nível de latinha azul né que eu não consigo usar porque ele me dá espinha né apesar de trazer aí um resultado muito bom de hidratação né pelo efeito de oclusão porque ele tem parafina líquida na composição né o que ele faz na verdade é uma barreira mesmo pra perda de água que ele me dá espinha e esses produtos aqui né eu percebi que eles me dão bastante hidratação sem me dar espinha gente eu amei esse efeito tanto do azulzinho quanto esse quanto o amarelinho também o resultado desse aqui do amarelinho né na hora que acorda é um resultado de pele gente assim descansada sabe parece que você dormiu super bem tanto esse aqui quanto o amarelinho o amarelinho você sente inclusive um efeito tensor por quê? Neal mucin a 5% aqui é mucina de caracol gente sim sim gente olha que doideira vou tentar explicar pra vocês o caracol quando ele é submetido a algum estresse ele secreta uma substância que tem efeito tensor e tem várias pesquisas aí mostrando que a utilização dele na pele né traz aí um resultado também hidratação e combate o envenecimento né porque esse efeito tensor dessa substância acaba por agir na pele ajudando aí como um poderoso anti rugas né e anti ninjas de expressão eu dei uma lida aqui na Coreia a utilização dessa mucina de caracol ela é bem comum aqui no Brasil você não escuta muito falar nisso ainda né mas é bastante promissor os cremes né os cosméticos que apresentam esse tipo de composição aqui na fórmula eles são muito caros e mais uma vez né eu acho que esses produtos aqui eles saem na frente porque eles tem um excelente custo-benefício gente 30ml você consegue comprar aí né por preços bem atrativos né bem convidativos ainda mais utilizando cupom de desconto né então eu acho que vale super a pena e onde eu tenho muitas linhas assim né eu tenho olheiras bastante escuras bastante profundas que na verdade nem é olheira já apresenta na verdade um suco aqui né uma perda mesmo aqui de densidade nessa área dos olhos que é o mais comum aí de acontecer com o processo de envelhecimento e eu percebi né que você sente realmente esse efeito antirrugas esse efeito tensor nessas partes que tendem a ficar um pouco mais secas né e tendem a marcar mais linha de expressão que são na lateral dos olhos aqui na glabela né que é essa região aqui onde a gente tende a ficar brava e ficar marcado e também na região do malá bigode chinês aqui no contorno da face também então achei muito bom esses produtos aqui gente pretendo continuar usando recomendo demais pra vocês outro que eu recebi da The Skin House também né que eu andei testando e que eu achei bem legal a proposta é esse aqui Sleeping Pack aqui ó que é um multifuncional que conta com colágeno mais nove tipos de cogumelos e ele tem como proposta ser uma máscara noturna facial pra ser utilizado depois que você fez a sua rotina de skincare e passou os produtos que você precisava passar como se fosse mesmo uma barreira né você fez ali a sua limpeza de pele aí você passou algum ácido ou algum produto ali com uma hidratação um pouco maior você vem então com esse produto aqui que é em formato de creme ele já é bem diferente a textura é um formato de creme e aí você coloca esse produto em cima e ele tende ali a concentrar né evitar que os produtos que você passou né saiam da pele né fazer realmente com que os produtos ajam de maneira mais eficaz na pele por efeito de oclusão semelhante ao Nivea tanto que ele apresenta aqui né ao contrário das ampolas ele apresenta aqui óleo mineral na composição outro dia a gente acorda a gente com a pele assim mega hidratada e como ele tem óleo mineral na composição eu tava curiosa pra ver eu tava com um pouco de medo também porque o Nivea me dá espinha e eu pensei assim nossa eu vou colocar esse aqui esse aqui tem óleo mineral na composição ele vai me dar espinha também mas não gente ele não dá espinha olha só apesar dele ser um creminho quando você espalha ele já vai sumindo você sente o creme denso na mão mas assim ó de forma bem levinha não sei qual que é a mágica o cheirinho é bem gostoso bem suave não sei qual que é a mágica dessas tecnologias coreanas aqui mas eu acho que é bem interessante pra pele principalmente se utilizados em conjunto mas me conta você tá acostumada a utilizar alguma coisa coreana na sua rotina de pele tem vontade de experimentar confesso pra vocês que eu fiquei bem surpresa né e foi uma agradável surpresa porque eu nunca tinha utilizado nada e eu tô adorando utilizar esses produtos escreve aqui nos comentários o que você acha sobre isso que eu vou adorar interagir com vocês como sempre se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma deixe seu like tchau